Tá ligado? Essa é a Sintra Funk, tem que respeitar, tem que respeitar Eu tô de camisa de time pra um, é ele que a me deixa a maior chave Busco o garvão, as bebidas, esquenta a grelha, assalma, as carne Domingão tá favorável, o álcool desceu e a brisa subiu Ela vem toda gatona, cabelona, bunda prata, viu? Rebala pro maluqueiro, o diamante não quer o papel Vai calmar meu amor, pega a senha e entra na fila pra ser minha fiel Pode passar meio cafajés, cachorro fazia o que nasce assim Ela a cor do pecado, já com o sol, tanto de longe, quer vim dar pra mim Joga o mel, que se abre, fumo verde, que se lasque Nós vive intensamente com elas, é várias bandidas de várias idades Tem 18, 19, 21, 23 Ela gosta do Paco, a banhe, cheiro de bandida, é perfume francês Tô de camisa de time pra um, é ele que a me deixa a maior chave Busco o carvão, as bebidas, esquenta a grelha, assalma, as carne Tô de camisa de time pra um, é ele que a me deixa a maior chave Sabe que o dinheiro traz várias putas pra perto e diversas luxuras O baseado do bandido tem, que tem mais de cinquenta de bolado O copo cheio de primordial, ando de engano mas bem posturado Quer colar com o crime, quer saber como é minha vida O quanto que eu gasto e ganho financeiro explica O brinde ao acaso da cena eu sou pivô O poder paralelo é a carangana e baixou Bota pra tocar cotinha em paiva que elas grita Vai chover dinheiro que aí tudo facilita Bota pra tocar cotinha em paiva que agita Vai chover dinheiro que aí tudo facilita Desce só de label pros menor poder tomar Chama só as gotas que o peão é inevitável Sabe que mais tarde elas vai pro jet Sei que tu perde a estrutura, tá perto de a postura Pô, mena dos sete Desce só de label pros menor poder tomar Chama só as gotas que o peão é inevitável Sabe que mais tarde elas vai pro jet Sei que tu perde a estrutura, tá perto de a postura Pô, mena dos sete Tchau, tchau